É luz, é sol, é manhã, mais um dia vem, ralhando, eu me vou, preparando pra lutar. Levo a ponte a minha missão, sem desanimar, momento alegre sinto, tendo meus companheiros, felizes lutando também. Sem ser, sem ser, sem ser de todos nós, a tarde o sol queimou, meu rosto feliz, porém o que no coração queima é forte paixão. Má, deixando o suor sem fim, sigo a divulgar, este ensino em paz, paz e da nossa vida, suprema força motriz. Sem ser, sem ser, sem ser de todos nós. A noite vem, mas eu não cesso meu amor, porque parar se meu país só terá que progredir. Arriscando a vida, enfim, sem te construir. Sur todos os companheiros, pies em toda luta, nação de grande valor. Sem ser, sem ser, sem ser, lutaremos sem ser. Sem ser, sem ser, lutaremos sem ser.